A gente está num momento difícil de estoque, nós estamos com um estoque bastante reduzido, em torno de 80% de redução no número de doadores. Então, desde o início da pandemia, nós temos agendado as doações de sangue no hospital para evitar aglomeração e garantir a segurança do doador. Então, nós estamos passando por um período de reabertura do comércio, então, basta ver aí o reinício da balada responsável, então, nós temos mais acidente automobilístico, os traumas continuam chegando ao hospital e nossos estoques aumentaram a demanda e diminuíram o número de doadores. Então, a gente tem feito campanhas internas e externas para poder garantir esse estoque, já que o hospital tem uma posição estratégica dentro do Estado, em termos de atendimento a acidentes e, talvez, até de grande porte, se caso ocorrer. São praticamente o Hugo, doutor, e o Hugo, que recebem traumas, né? Geralmente, o pessoal vítima de acidente, assim, né? E eu acho que o senhor faz uma relação muito pertinente nesse período. A gente acabou de dar a notícia aqui, na volta da balada responsável, o pessoal do Detran falando que os números estão aumentando muito de consumo de bebida alcoólica, tanto nas cidades quanto nas estradas. Eu queria que o senhor falasse, então, para a gente desse recebimento, desse tipo de acidente que vocês têm sempre aí, esse tipo de paciente, e da necessidade disso, assim, porque a gente tem um banco de sangue, no caso, o Hemocentro, para abastecer dois grandes hospitais, todos os hospitais do Estado, né? Mas o Hugo e o Gol, principalmente, que recebem esse tipo de trauma. Exatamente. O banco de sangue do Gol está inserido dentro da Hemorrede, né? Nosso coordenador é o Hemocentro. E também eles tiveram diminuição do número de doadores, como aconteceu nacionalmente. Logicamente, o doador, ele tem medo de ir ao hospital. A gente está aumentando o número de pacientes infectados, o que limita a doação de sangue. Então, naturalmente, você tem um aumento do incremento da necessidade, um aumento da necessidade do sangue e diminuição do doador. O que a gente tem feito é campanhas via mídia social, essa abertura que vocês nos dão, que dá muito retorno, e também a gente faz ligação para as famílias que têm familiares internados do hospital, para que possam nos atender. Doutor? Pois não. Só para a gente encerrar, como que as pessoas, então, podem fazer esse agendamento? Qual o telefone e de que forma agendar a doação? O telefone é o 3270-6661, repito, 3270-6661, né? E nós estamos abertos de segunda a sexta, das sete da manhã, às 18h30, e todos os sábados, às sete, às 12h30. A gente agradece aí a abertura que vocês nos dão. Sempre temos um grande retorno de doadores. A população goiana, ela é muito atenta, e quando é solicitada, ela geralmente se dirige ao Banco de Sangue. Se não puder ir ao Banco de Sangue, que é na Avenida Noé, número 14, 527, setor de Santo Dumont, se dirige ao Hemocentro. O Hemocentro também é uma unidade que coleta, e isso nos auxiliará muito, caso a gente seja desabastecido.